Fiquei sem o jeito e ele me acolheu Jornal do peito, mas deixe morrinho E eu vou ser no dia caralho Oi, 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 a noite nunca tem pra me olhar O papel chega mais pra cá Meu dedo vai deixar negar Oi, 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 a noite nunca tem pra me olhar O papel chega mais pra cá Meu dedo vai me chamecar Chamega gostoso Oi, 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 a noite já na noite gon list Um pandeiro pra meu coração fazer um brincheiro Assim eu vou me apaixonar Um pandeiro pra minha vida Um pandeiro pra minha vida Um pandeiro pra minha vida